Música O 27º Batalhão da Polícia Militar do interior do estado de São Paulo, sediado em Jaú, completa 33 anos de existência neste mês de abril e é responsável pelo policiamento ostensivo e segurança de mais de 320 mil pessoas, pertencentes a 10 cidades da microrregião de Jaú. O resultado desse trabalho é que Jaú e a microrregião ocupam os primeiros lugares no ranking nacional de segurança pública. É importante lembrar que o papel da polícia é fundamental, mas ela isolada, ela perde a sua força. Então, Jaú e região tem esse resultado porque há uma grande parceria com a sociedade. A sociedade da nossa região, ela confia no nosso trabalho, ela valoriza o nosso trabalho, ela participa do nosso trabalho. Há um programa também implantado no nosso batalhão, que é o programa de vizinhança solidária, em que o civil, morador de um determinado bairro, ele colabora com a vigilância no sentido de, tão logo ela observe uma situação de risco ou de perigo, ela imediatamente já aciona a polícia militar, que vai verificar, vai adotar as medidas cavíbeis possíveis. Então, essa parceria com a sociedade, ela é fundamental para que a gente tenha esse tipo de resultado. E outro valor, quando a gente divulga os vestibulares da polícia militar, a gente trazendo o cidadão da região para trabalhar na polícia militar. E esse vínculo de pertencimento à região, para nós também nos é muito importante, na medida em que o PM, ele trabalhe e more dentro da nossa região. Isso é fundamental para que a gente tenha esse resultado fantástico que Jau e região conseguem atingir. Entre os eventos, para comemorar os 33 anos de serviço, foi realizada a palestra com o coronel da reserva da PM, Nilson Giraldi, criador do Método Giraldi, reconhecido como o melhor curso de tiro defensivo do mundo, e recomendado pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha e pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. A vida é feita de trabalho, descanso e lazer devidamente equilibrados. Nos brindou uma palestra belíssima sobre valorização do capital humano da polícia militar, direcionada a policiais militares e as pessoas civis presentes. A palestra com o coronel Giraldi, no auditório da FATEC, JAU, contou com mais de 100 policiais militares, juíza de direito de JAU, Carina Luqueta Carrara, vereadores José Fernando Barbieri e agente Américo Cato, e professores. Tivemos aí até presença de vereadores civis que foram crianças na época que o então coronel Giraldi era capitão aqui, que participavam de um clube de futebol. Sagraram-se campeões por conta dessa orientação, dessa condução. É a vocação do 27º Batalhão de Polícia Militar Interior em ser exemplo. Exemplo a ser seguido pelos seus jovens, a ser imitado pelas crianças, e mais exemplos virão. O palestrante foi capitão em JAU na década de 70, e durante o evento revelou que foi nesta cidade onde viveu a melhor fase da vida dele. Trabalhei em JAU como capitão durante quase oito anos, e aqui eu vivi a melhor fase da minha vida, junto a uma sociedade simplesmente fantástica, junto à juventude, junto aos órgãos de divulgação. Na época, o Jornal do JAU era um deles, Rádio Piratininga, Rádio Jauense, junto aos políticos da época, aos vereadores da época, num entrosamento que até hoje eu fico admirado como que se conseguiu tanta coisa. A sociedade jauense já era uma sociedade evoluída, um povo evoluído, um povo diferente, não sei, um povo maravilhoso. E nós nos adaptamos muito bem a esse povo, a essa sociedade, e trabalhamos em conjunto, isto é, entrosado, integrado com a sociedade, em todos os segmentos da sociedade, desde o segmento mais humilde até os mais elevados. E, naturalmente, em virtude desse trabalho, eu fui aquinhoado com o título de cidadão jauense, que me deu um orgulho muito grande, porque até então, lá no passado, eu nasci na cidade de Marília, mas não fui registrado lá, quatro, cinco anos depois, fui registrado na cidade de Lins, e eu fiquei em dúvida, o que que eu sou? Aí eu recebi o título de cidadão jauense, eu falei, ô meu Deus, agora eu tenho a minha cidade. E, passado tanto tempo, eu mantenho aqui em Jaú, vínculos íntimos, afetuosos, com muitos da cidade, ainda hoje, vivos, né, porque alguns já se foram, e isso é motivo de muita honra para mim. Jaú está gravado no meu peito, no meu coração e na minha mente, pelo resto da minha vida. Meus agradecimentos. As atividades comemorativas ao aniversário do batalhão já contaram também, entre outros eventos, com solenidade de entrega de medalhas de valor militar e láureas do mérito pessoal aos policiais que se destacaram durante o ano. E o encerramento dos festejos será no dia 28 de abril, com o tradicional passeio ciclístico. É um domingo, a partir das 8h30, 9h da manhã, nós daremos início ao passeio ciclístico, é de caráter gratuito, basta fazer a inscrição no batalhão e, lembrando, as 300 primeiras inscrições será fornecida uma camiseta aos participantes. Obviamente, o caráter social é importante, então nós aceitamos a doação de 1kg de alimentos que serão distribuídos às associações de assistência social. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto